Paulo Rezende é um amigo nosso, um antigão aí, ele botou aqui, boa noite a todos, pergunto se acha Calibre 12 é uma boa pra defesa rural. Só que ele botou aqui, Calibre 12, plataforma R. Então, vou te falar que a experiência que eu tive justamente nessa operação lá do Jacarela, eles seguraram frações das equipes, porque eles estavam com a plataforma R, pô, parecia 12 de rajada, né, cara. E assim, como muito carregador, não parava, você não conseguia botar a cara no beco, assim, muito tiro, e essas 12 faziam uma diferença enorme, faziam uma diferença enorme. Eu acredito assim, eu sempre, né, como estudante de tiro, as pessoas, pô, qual arma que você indica pra defesa? Pra mim a melhor arma de defesa residencial é ter uma 12, entendeu? Acho sempre o seguinte, entrando na sua casa, a primeira coisa é ligar pra polícia, tá? Resguarda sua família, coloca todo mundo lá no mesmo cômodo com você, tranca sua porta. Se você tentar forçar uma porta, você com uma 12, se você der um tiro na porta, você pode ter certeza que o cara do outro lado, ele vai correr. Ele vai ver que tu tá com um caião ali dentro. Não tá entendendo? É, pelo menos assim, não sei se é o melhor conselho que eu tenho pra quem quer ter uma arma de defesa dentro da sua casa, mas eu acredito que a 12 tem esse efeito moral. E você não precisa muito ficar apontando ali e tal. Fazendo muita mira, né. Bota na direção lá do teu agressor. Pra rural, aí eu já acho um tempo, porque você vai ter um campo mais aberto. Eu sempre gostei, desde criança, das unichestas. Eu sempre gostei da puma, unichestas. Eu sempre admirei a precisão que elas têm, entendeu? Então você consegue fazer um tiro de 90 metros, 70 metros, sem usar a parede de pontaria. Só alça e massa e você vai pegar. E é um tiraço. Então, pra defesa rural, assim, se ainda pudesse ter um T4, né, era melhor aí. Mas aí é só. O parafalo, né? Aí é só. Pô, não vai ficar. Não vai ficar. Aí a gente ia equiparar um pouquinho com o vagabundo. Porque o cara tá entrando na tua casa e ele tá com muita maldade. Exatamente. Ele tá com muita maldade. Exatamente. Meu irmão, cara, eu não gosto de andar nem colado no muro dos outros. Então, assim, se o cara sobe o teu muro, pula a tua cerca e entrou, ele tá com muita maldade. Exatamente. E é curioso, tu falou de defesa residencial, né? Pergunta junto com ele aqui. Quem tá junto com a gente aqui é o nosso irmão Santos aí. Sabe muito da cursa aí. E ele tem o curso aí da defesa residencial. É, sabe tudo. Ele é o melhor cara pra falar disso. Eu até falo o seguinte, quando as pessoas dizem assim, porra, você dá aula de pistola, arma curta, placa, arma, herda. Eu falo assim, cara, eu até dou instrução. Sou instrutor de tiro. Cara, eu sou apaixonado pela precisão. Pô, tem uns caras aí que são uns feras. Entendeu? Aí eu falo do Andrade, tem ele, tem o Urudaí, tem o Becker, esses caras que dão mão na atividade. Mas aí quando... Eu falo assim, não, mas eu quero fazer com você. Eu falo, então tudo bem. Aí eu vou lá, dou aula de pistola, de saque velado e fuzil. Como eu tenho a plataforma R, eu vou lá, dou instrução e tal. Mas com muita assistência. Mas você pode reparar, eu nunca montei turma de pistola, turma de fuzil e tal. Porque eu acho que cada um no seu quadrado, assim, entendeu? Tenho a expertise, mas pô, eu gosto da precisão. Isso aí que eu me dedico. Eu gosto muito, sou apaixonado. Então eu tenho uns outros irmãos aí que são feras aí. Desde com os caras. É bom fazer um curso com cada um, então. Pô, não, seria bem bacana, né? Você montar um... Eu até estava dando uma ideia tipo essa lá para o Fábio lá no CCTN, para montar um curso de instrutor e pegar só uns cabeças, assim. As referências. As referências para dar as plataformas, cada um na sua área. Pô, até o curso de armeiro mesmo, assim, uma parte de armeiro ali dentro, bem societa, mais legal. Aí ficou de analisar isso aí, eu gostei muito da ideia. Fábio é um cara lá que é o presidente da CCTN que ele está sempre aberto a novas ideias e querer promover cada vez mais do tiro, tá? Então, quem sabe aí pode acontecer. Bom.